Aquele caminhão que invadiu a pista contrária de uma rodovia e atingiu um carro. Se você ainda não viu esse vídeo, para o que você está fazendo e presta atenção. Olha o momento da batida, meu Deus do céu. Eu vou colocar o vídeo de novo agora com áudio, para você ver o que esse motorista estava fazendo na hora. Nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Por amor! Meu Deus, que desespero. Ele estava rezando Ave Maria, né? Na hora que o caminhão vem em alta velocidade na direção dele, ele olha e fala assim, vou morrer. O grito de desespero é que ele sabia que não teria escapatória. Mas por um verdadeiro milagre, no último milésimo de segundo, me parece, ô Dani, que o motorista da carreta consegue desviar. Ah, eu prometi contar o desfecho dessa história e quero que você traga agora em primeira mão para o nosso telespectador. O que que primeiro levou esse motorista da carreta a invadir a pista e isso já foi esclarecido? E o que que aconteceu com o motorista depois desse susto? Vamos lá, Darlison. Poder da oração, né? A gente viu que funcionou nesse caso. Bom, respondendo a sua pergunta, as suas perguntas, de acordo com informações da polícia, o motorista deste caminhão teria feito uma ultrapassagem e a gente percebe pela faixa que é uma ultrapassagem não permitida, porque não tem nem linha pontilhada para que essa ultrapassagem fosse feita. No momento da ultrapassagem, ele acabou atingindo a lateral do veículo deste homem que estava trafegando ali na SP333 entre as cidades de Marília e Assis. E ele estava num momento de oração e, olha, oração forte, porque felizmente esse motorista não se feriu. Foi o estrago somente do carro. A lateral do carro ficou bastante danificada, mas ele mesmo, apesar de ter gritado ali no desespero, vou morrer, não aconteceu nada, saiu ileso, sem nenhum ferimento. Vamos acompanhar de novo esse vídeo com áudio. Realmente é uma cena impressionante. A Polícia Rodoviária Federal informou que este acidente foi registrado como lesão corporal culposa na direção do veículo automotor e que as causas serão investigadas. A rodovia não chegou a ser interditada, porque felizmente ninguém ficou ferido, não precisou chamar ali equipes de resgate, mas realmente a imagem tem viralizado esse vídeo nas redes sociais justamente por conta deste homem estar orando segundos antes de quase ser atingido ali em cheio, de frente. Se fosse de frente, por exemplo, a situação poderia ter sido diferente. A informação que chega para a gente, Darlson, é que parece que o motorista do caminhão foi embora do local sem prestar socorro. Que imprudência e responsabilidade, falta de empatia com o outro. Agora, você vê ali que o motorista desse carro não tinha nem uma área de escape, não tinha um ponto de fuga para ele escapar, porque me parece que justamente no momento em que acontece a colisão, tem uma espécie de guarda-rei ali que o impede de jogar para o canto direito, por exemplo. Porque se você tem uma área de escape, se você tem um acostamento, ou se você tem até mesmo uma área de terra, que seja você joga o carro e seja o que Deus quiser, naquele ponto, ele simplesmente esperou a batida que, graças a Deus, não aconteceu com uma intensidade que poderia ter sido fatal. Entregou na mão de Deus mesmo, né, Darlson? Literalmente, entregou na mão de Deus e deu tudo certo, felizmente. É a fé.